Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego Falco, psicólogo da Falco Riz, Qualidade de Vida e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a ansiedade e seus sinais. No seu dia a dia, você tem a sensação que você tem funções ou preocupações demais? Nós realmente temos muitas funções. Principalmente se nós compararmos com os nossos ancestrais, os homens pré-históricos. Na pré-história, eram funções para a sobrevivência do nosso corpo. Caçar, cuidar da caverna, cuidar da cria. Hoje nos preocupamos com a sobrevivência do corpo, com o equilíbrio da nossa mente e com a sobrevivência também na sociedade. Temos que trabalhar, cuidar dos nossos filhos, pagar nossas contas, cuidar da casa, nos relacionar com o companheiro, nos socializarmos, buscar lazeres e também outras funções que podem ser consideradas micromanutenções de todas as áreas. Com a necessidade de sobrevivência do corpo, o homem pré-histórico, frente a situações, por exemplo, lutar com um homem, lutar contra um animal, fugir de alguma situação da natureza, que colocava ele em risco, ele precisava ter uma reação rápida de luta ou fuga. Eram ameaças, em sua maioria, eventuais, mas perigos reais, concretos. Nossas ameaças nos dias de hoje são trânsito, um chefe chato, bravo, uma mulher que grita e fica pedindo para você fazer as coisas, filhos e contas. São ameaças constantes, mas em nenhum sentido perigosas contra a nossa vida, contra a nossa sobrevivência. Mas são sentidas como tal. O grande problema é que o nosso corpo reage da mesma maneira como se essas ameaças fossem realmente perigosas, como se elas fossem mais graves. Então, ficamos ansiosos, sentimos nosso coração palpitar, nosso sangue ferver, ficamos com calor, temos filhos na barriga, sudorese, ficamos prontos para luta ou fuga. O nosso corpo não tem a capacidade de saber a intensidade do perigo. Então, o seu chefe pode não ser aquele monstro que vai devorar você no jantar, mas você pode vê-lo como tal. E sentir todas as reações relacionadas a isso. Essa nossa reação de preocupação, de nervosismo, perante eventos chatos que aconteceram ou que podem vir a acontecer, é o que chamamos de ansiedade. E ela acontece dependendo de como nós pensamos sobre essas situações. A ansiedade é necessária para a nossa adaptação no mundo e nosso desenvolvimento. Ela faz parte da nossa vida, só que os nossos pensamentos podem fazer com que ela seja exacerbada e nos prejudique no dia a dia, prejudicando nosso corpo com a descarga excessiva de hormônios e também poluindo nossa mente com hipóteses malucas que realmente prejudicam o nosso dia a dia. Podemos não perceber os pensamentos que aparecem antes de nos sentirmos ansiosos, mas eles estão lá sempre antes de uma resposta emocional, comportamental e fisiológica. E o estresse? O estresse é gerado pelos sintomas da ansiedade. Uma grave preocupação de longo prazo, tensão, irritabilidade, medo, muitas vezes sem nenhuma razão aparente. São sintomas da ansiedade que ao ser prolongada geram o estresse. Como identificar se estou então estressado? Se você sente desgaste constante sem ter feito nada muito intenso, se você tem insônia, hipertensão, formigamento, problemas de pele, alterações repentinas de humor, como se nós realmente estivéssemos no limite. Qualquer coisinha pode fazer a gente explodir. Falta de interesse pelas coisas, problemas de atenção, de concentração, de memória. Todos esses são os sinais mais claros da ansiedade e do estresse. E quais são as causas? Nesse vídeo eu falei que basicamente é a maneira como nós pensamos sobre as situações que são as causas da ansiedade e do estresse. Mas no próximo vídeo vamos falar mais a fundo sobre isso. E na terceira parte vamos falar como você pode evitar isso, como você pode combater esses pensamentos, ficando assim menos ansioso e consequentemente não ficando estressado. Se você tem alguma experiência sobre esse assunto ou já sofreu com isso na sua vida, conta pra gente nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilhe para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas. Até mais! Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse nosso blog, o link está aqui na descrição embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, veja os nossos outros vídeos aqui embaixo e não se esqueça de inscrever-se no nosso canal para mais vídeos. Deixe também seus comentários sobre esse vídeo, dúvidas ou críticas. Até mais!